Desde quando você frequenta o terreiro? Desde quando eu nasci, na barriga da minha mãe. Na barriga da sua mãe? A mãe dela é... É a Carol, esposa do Matheus. Eles frequentam o terreiro dela desde grávida, né? E a Lara, quando ela tinha 3 pra 4 aninhos, salve engano, ela já tava no terreiro, né? E ela é uma criança que ela sempre quis estar. Os pais... A gente briga até hoje com ela pra que ela saia com as amigas, que ela vá ser criança. Só que não adianta, né? Por isso que a gente fala que ela tem 18 anos, ela já manda nela. Tanto no terreiro de Umbanda, quanto na Kimbanda, ela tá lá. Teve uma pergunta aqui, que foi até do Cigano Ramiro, que eu falei que a gente acaba entrando nesse assunto de criança, né? Tá aqui. Deixa eu só buscar aqui ele, cadê? Boa noite, Tata Anderson. Na sua casa pode entrar adolescentes? Meu filho e meu cambone. É meu cambone, tem 14 anos. Tem 14 anos. Como assim entrar na minha casa pra frequentar minha casa? Não, não. Boa noite, Tata Anderson. Na sua casa podem entrar adolescentes? Pode. Eu tenho uma família que frequenta meu terreiro, que é mãe e dois filhos. Que são adolescentes. Acho que 15 pra 16 anos, se eu não me engano. Tem o mínimo de idade no seu terreiro pra entrar? Sozinho? Não, sozinho não. Sozinho? Sozinho eu sei que... É, acima de 18, né? Principalmente que é a Kimbanda, e a Kimbanda a gente sabe que é o negócio mais lindo. Kimbanda eu não... Kimbanda eu só vou iniciar depois dos 20 e tanto por aí, cara. Pra eu iniciar, pessoal, antes disso, precisa ter uma... algo muito... muito... Um desenvolvimento, além do normal... Não digo nem desenvolvimento, uma precisão assim, bem gigantesca, que é o caso dela. É, isso que eu ia falar. Vou dar exemplo dela. Você falou que tá desde a barriga da mãe, e vivencia mais terreiro do que muito Kimbandeiro por aí. E até quem... Enfim. E ó, quem deu o nome dela de Kimbanda, tá online aí, ó. Não foi nem ele. Foi o Pantera, do Copini. Foi ele? Caraca, aí é... Que foi num toque na minha casa. Uma moral mesmo, hein? O Marabô deu o cargo pra ela, que quando ela tiver a maior, ela vai ser uma sacerdotisa, que é o caminho. E no mesmo dia, o Pantera Incorporado pegou ela e deu o nome pra ela. Dentro do meu templo. Nome de Kimbanda? Nome de Kimbanda. Qual teu nome de Kimbanda? A gente não... Ah, não pode falar. Isso aí é segredo, porque ela é de menor ainda. Ah... Mas ô, mano... Mas isso é o que? Fundamento? Fundamentaço. Por ser de menor, seria isso? Além por ser de menor... Porra, viado. Olha o espírito que fez isso, mano. Sim. Não foi o espírito do João Coxinha que veio há dois anos atrás, mano? Sim. Você entendeu? É do Pantera, viado. Do Copini. Meu ex-amigão. Não é qualquer um, caralho. Agora eu vou deixar o Anderson de lado, faz de conta que nem veio. Você incorpora? Eu não. Sou Ikead. Você é Ikead. Como se fosse Ikead ali. E... Como você se sente ali no terreiro? Eu... Quando eu não tô dentro do terreiro, eu me sinto muito ruim. E quando eu tô dentro do terreiro, eu me sinto muito melhor. E o terreiro, por mim, é a minha vida. Você... É o que você quer vivenciar espiritualmente, falando realmente... Até o fim da sua vida? Sim. Você imagina... Você tá com dois anos, você é muito pequena ainda. Sim. Você já frequentou outros lugares? Eu já frequentei o Ipiranga com a minha mãe, que foi... Terreiro também. É. Que foi um comecinho, quando minha mãe começou a desenvolver e tal. E... E aí depois, com quatro anos, eu fui pro... a de Xanguia-sã. Oito anos já. Xanguia-sã. Ela falou... Você fala do Xanguia-sã, que é a casa de umbanda. É. Você tem. Mas e a casa de umarabô? Você frequenta? Sim. O que você prefere? Ai, os dois não consigo escolher. Ainda não, né? Não. Mas a camisa que você tá de onde? É aqui em Banda, né? Não, então... Tá aqui em Banda. Umarabô. Só pra... Só pra ir caminhando até ir de meio do carro. Ligar algumas coisinhas. Como você tem certeza que você quer seguir isso se você não conhecer outras? Ai. Ai, pra mim... Foi de cara, assim. Tipo, vi. Pra mim foi... Como se fosse amor à primeira vista. Fala bem. Fala bem. Pra quem vai conhecer outro se tem amor à primeira vista? É verdade. Não é? Saiu bem. Tem outras crianças que frequentam? Sim. E qual é o trabalho que as outras crianças fazem ou como vocês ficam no meio de um toque? Fala. A gente... Quando a gente fica lá, aí, tipo... A gente fica muito animado quando... Por exemplo, na Kim Banda a gente fica muito animado. Tipo, quando o Marabô e a Sete Saias vêm, aí a gente vai todo mundo abraçar, todo mundo junto. Vai, abraça, tal. Aí o Marabô fala um negócio, a Sete Saias fala outro. Aí a gente fica correndo, fica brincando. Aí, tipo, às vezes, tem horas que eles estão lá conversando, dando um passo, essas coisas. Aí a gente vai direto lá pro campo de futebol, fica brincando lá na chuva, na piscina. A gente entra enquanto tá fazendo um monte de canto. Que energia você sente? Você sente energia? Você sabe explicar com palavras o que você sente quando você tá abraçando o Marabô? a Sete Saias? É uma energia muito forte. É uma energia que me faz bem. É algo diferente do que você tá abraçando ali, vamos dizer, qualquer pessoa fora do terreiro ali, Manja? Sim. Muito diferente. Cara, entendi. Então assim, vamos supor, quando você abraça o Anderson, ele é aqui do jeito que tá, é diferente quando você abraça ele incorporado? Muito. Muito diferente. Você já ouviu o conselho? Já. Batia com o que você precisava ouvir? Sim. Recebeu até nome, né, do Pantera, né? Ah, sim, mas eu tô falando no dia a dia ali, né? Poxa. Quando você recebeu o teu nome de quem manda, como foi pra você? Ai, não. Aí você se sentiu grandona, né? É. Você se sentiu grandona. Se das outras crianças você falou, dá licença. Você falou, sai, vazada. Rapaz, se fosse eu na minha adolescência, né? Uxi, tá bem. Esquece. Tava nem aí, mano. Ele ia chegar nem perto de mim, né? Eu já ia ser meu nome no Instagram, no Facebook, no YouTube. E é o seguinte, mano, viesse bobear comigo na escola, você tá ligado, né, mano? Você tá ligado que não dura mais seis meses, né? Aí o moleque, mano, oxe, deixa eu dar uma ligação aqui pro Anderson, pro Gopini, pro... O Manuats. É. Eu vou estar aqui. Eu vou ser um pouco... Agora eu vou perguntar por antes. parte de sacrifício. Eles presenciam? Nada. Zero. Porque assim, né, cara? Primeiro que a gente entende que criança tem que ser criança. Mas as nossas crianças, elas são diferenciadas. Eu falo isso porque elas enchem o saco, né? Dos pais pra querer estarem no terreiro. Uma porque junta uma tropa lá no terreiro, né? Vira uma gangue. E aí, porra, elas têm espaço, né? Tá no sítio. Porra, vão brincar no campo, vão andar no mato, vai na piscina, vai comer churrasco. Enquanto a macumba tá rolando, eles estão nem aí pra gente. Porque querendo ou não, são crianças, né, mano? São crianças, exatamente. Só que hora de fundamentação, tudo isso, como lá nós temos estrutura pra isso, é tudo fechado. Enfim, eles não participam de... Não vê nada. Não vê nada. Não dá, né, mano? Tem como. A gente preserva isso. Porém, eu não posso perguntar. Porque se eu perguntar quer e ver, vai fazer assim, ó. Eu posso ajudar a segurar? É, eu sei como é que é. É, amor. Uma criança tem uma coisa diferente, então eu vou perguntar pra ela, pra ver como é que tá o sangue correndo ali. Você vê os bichinhos antes de, né? Você sente o que antes? Você sente uma sangue? Ah, eu vejo que é uma... pra uma coisa boa, né? Uma coisa... uma ocasião boa, tipo, que tem a obrigação de ser aquilo. E... E pra mim, pra mim já é uma coisa normal. Agora que eu entendo mais. Porque antes eu não entendia tanto, aí, tipo, eu achava que ali eram uns brinquedinhos. Tipo, um brinquedinho ali. Eu, tipo, quando eu era menor, eu ficava falando que eu ia levar pra minha casa, que eu ia cuidar, que eu ia fazer carinho todo dia, um monte de coisa. Hoje? Não vai levar, não. Não. Hoje ele não dura nem um dia. Imagina, num dia ela tá dando o nome pra galinha lá. Mariazinha. No outro dia, cadê a Mariazinha? É. Mariazinha já... Não pode dar... Não pode dar... A Mariazinha está voando no céu. Isso. A criança é foda, mano. O Arthur, ela... O Arthur ainda é bem. Ela tem 12, né? O Arthur tem 3. O Arthur tem 3. Cara, você é doido. A curiosidade também da criança. É. E tem várias crianças lá, né? Tem a filha da Kimberly, né? Tem a Elô. Tem a mesma idade. Tem o B. O Bernardo. A Maia. A Maia. Tem muita criançada, velho. Muita. Você que é a líder lá das crianças e tal, né? Só mais velha. É. Mas ela já é grandona, né? Ela já tá... Já tá como? Bom, é... É isso aí, mano. O futuro... O pessoal falando que é o futuro aí da... Da religião, hein, mano? E é o futuro mesmo. É o futuro porque... Assim, o pessoal sempre fala aí... As crianças são o futuro da nação. E de fato são. E dentro da religião, isso tem... Isso se você, às vezes, acaba... Fundamentando cedo, Você foge da pessoa virar uma... De subir pra cabeça. Vamos lá. Subir pra cabeça no sentido da pessoa, porra, já me acho muito foda. Desculpa. De novo, mas... Faz uma... Já aí, né? Não tem como. Não tem como é o Felipe. Já me acho muito da hora. E... Já não sabia mais nem o que tá fazendo. Começa a aplicar... Aplica golpe. Não consegue já... Hoje já não tem mais uma ligação mediúnica com... Com nada. Com nada. Mas aí, o que que acontece? Já tem um nome. Tem que fazer o que, então? Começa a inventar. Começa a criar a história. Em vez de tentar se curar, se buscar. Então, eu creio que esse desenvolvimento que é feito com a criança em si... Porque eu sei que em umbanda é normal a criança frequentar. Sim. Em umbanda é normal. As crianças vão mesmo. Agora, na Kimbanda em si, É importante você ter esse desenvolvimento. Porque você consegue, desde cedo, ensinar pra criança o seguinte. Se por um acaso você vê que tá desconectado alguma coisa, É que tem alguma coisa errada. Não vai aplicar. Não vai partir pro outro lado. Porque é aí que você vai se sujar mesmo. Exatamente isso. É o que a gente passa pra eles, né? E o que eu passo principalmente pros pais, né? Então, ou seja, Hoje em dia é muito difícil, né? Você com 15 anos, A sua adolescência foi completamente diferente do que o de 15 hoje, mano. Totalmente. Entendeu? Então, uma criança de 15 anos hoje, É pai. É mãe. Tá perdido nas drogas. Entendeu? Entendeu? Obrigado.